O que é que tu quer? Porque a piscina é dele, eu to freio a piscina pra ele Deixa eu contar um pouquinho, meu gandinho, que é só isso daqui Só pra gravar um vídeo, filho Olá, Sardinhas! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo super legal Que é a piscina de Jelly... E se vocês querem assistir, vamos lá? Ah, e muito obrigada, Jelly Beth, também tem uns Live Beth ali Por terem me enviado isso, eu adorei E o link da loja deles vai estar aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem comprar, porque é muito legal Agora vamos iniciar o processo que eu vou mostrar pra vocês como se faz o Jelly Beth Isso daqui não é o próprio Jelly Beth, ele é um pozinho Que quando você sair da brincadeira desse daqui Você joga na piscina pra ele virar líquido e você jogar no ralo Então esse daqui nós não vamos utilizar Por isso vai estar em step 2 E esse daqui é o step 1 aqui em cima Então tchau! Vamos abrir e espalhar pela piscina Senão ele vira bolotas e não fica legal Então a gente tem que espalhar bem E vocês não tem noção Que... Isso me tire de gelatina Se eu quiser me enxergar Se você quiser me levantar E aí Olha que legal Parece bola em gel Tá filmando? Ai que legal Parece bola em gel A textura Ele tem que se desenvolver ainda Porque tá líquido Olha como faz, tá vendo? Isso tá muito bom É fala de bebê Mas se a pessoa ler essa instrução antes Ela deveria saber que era dois saquinhos Agora Não pode fazer nada, né? E olha que legal Uma fala de bebê Se eu fazer isso aqui Ah, é verdade Do azul Veio só um saquinho E se fosse Olha aqui Fralda de bebê Olha só O que vira Fralda de bebê Vamos jogar aqui embaixo Pra em cima É um pouquinho coisado E gelado mesmo E agora Pra brincadeira Ficar mais animada Eu vou usar esses balões aqui De bichinhos Que esse daqui É um jacaré Isso daqui É um sapo E esse daqui É um animal não identificado Parece um peixinho Sei lá Eu vou usar esse mesmo Um peixinho Vamos lá Vamos abrir Aí depois o que eu faço Prodeção Primeiro você enche Pra poder Com a boca, né? É Salão? Cuidado que ele escapa aí, que ele tá molhax Ele tá molhax Ah, e quando a pessoa é impaciente Ela não esperou 20 minutos, né? Ficou 10 minutos, só que as bolinhas já falam Eu tô muito linda Ah, e agora é com vocês Se esse vídeo bater 5 mil likes Eu vou entrar num balão de slime gigante E vai estar comigo dentro E vai estar comigo dentro também Então vamos lá, eu só preciso da mangueira Ficou assim, ó, cheio de slime E um vídeo também não identificado novamente Porque olha isso Opa, caiu Mas slime tá tudo cortelado O que será que vai acontecer? Abre-me pra você ver como é que tá Tá engraçada ela, tá enorme Não, mas... Tá chique, tu tá vendo um peixão Se quiser Abre-me pra você Não Vamos ver que tamanho Será que esse peixe fica? Caramba, que... Tá... Tô com o meu... Olha que bonitinho Bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho o jacaré Agora nós vamos encher Pra largar e depois colocar uma coisinha As perninhas As perninhas As patinhas Nossa, que gordinha Olha a poquinha Parece um balão, de verdade Só que é de silicone Ó, eu vou soltar Aí Tadinho Agora nós vamos encher Nós vamos encher Daqui a pouco a gente volta Tchau Ele engordou muito Olha isso Comeu muito animal Olha o rabo Olha o rabo dele As patinhas As mãozinhas Mas e o olho dele saiu Só isso E olha a boquinha Eu vou soltar Só que eu... Fazer assim Só pra vocês verem Minha mãe coloca Em câmera lenta Viu Aí, ó Agora nós vamos encher Eu tô com muita medo O olho dele saiu O olho dele saiu Eu só tenho o olho Mãe, mas vai entrar dentro No olho Então eu vou ficar assim Tá muito grande, ó Agora o próximo vai ser Em cima da minha cabeça E é o último, né? Olha que bonitinho esse é E aí se eu encher mais Vou encher, hein? Volto já Tá enchendo Não dá Eu tô fazendo barulho Eu tenho... Ah, mãe! O sapinho tá fazendo xixi O sapinho tá fazendo xixi O sapinho tá fazendo xixi Então foi isso, tá? Só que se vocês quiserem me ver No Big Bolão Vai ser de 5 mil likes Espero que vocês tenham gostado Nesse like se você gostou Se inscreve no canal Se vocês ainda não são inscritos Beijinho que você não é lá Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau